TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores E Tofnet Fibra, internet de qualidade As aulas na cidade de Euclides da Cunha começaram ontem a todo vapor na rede municipal Entretanto, os estudantes da rede estadual, que moram na zona rural, só tiveram acesso às escolas estaduais a partir de ontem Devido ao início da circulação dos transportes escolares, que são alugados e pertencem ao município Muitos estudantes compareceram pela primeira vez no Educandário Oliveira Brito Chegamos a conversar com alguns deles E agora esse recomeço? Está sendo diferente, né? Máscara e tudo, prevenção, mas vamos tentar Mas seu nome? Fábia Mora onde? Corralinho 2 Boa sorte Obrigada Então, Emily, depois de dois anos sem aula presencial, qual é a sua expectativa este ano? Bom, a expectativa é que, não sei, é muito difícil voltar Muito diferente, parece que está recomeçando tudo de novo É isso As aulas remotas foram como para você? Bom, para mim foi muito difícil Foi muito difícil, não estar em uma sala de aula é muito diferente Você mora na cidade de Euclides, na sede ou no interior? Eu moro na cidade Qual bairro? Nova América Minha expectativa está sendo como se fosse o primeiro ano, né? É assim, tipo, se você estivesse fazendo a primeira série Tipo, quinto ano Porque você vai entrar na sala de aula com os colegas, sem você conhecer Novos professores, é aquela maior empolgação Mas está sendo boa A expectativa é boa Conselho a todos virem para a escola, que é um ótimo lugar Laísa, depois de dois anos sem aulas presenciais Como é que você está se sentindo hoje? Estou se sentindo feliz, está começando a nova normalidade Estou gostando da nova normalidade Está começando o ano letivo Já achou sua sala? Ainda não, vou estar procurando As aulas na rede estadual de ensino Aqui na Bahia Começaram no último dia 3 Aqui na cidade de Euclides da Cunha Os estudantes da zona rural Não tiveram acesso até a última sexta-feira Só ontem Com a circulação dos ônibus Contratado pela prefeitura municipal É que esses estudantes Começaram a frequentar A rede estadual de ensino São três escolas aqui na sede E também ontem A Secretaria de Educação do Estado da Bahia Realizou o lançamento do livro Torto Arado De autoria de Itamar Júnior Esse livro vai circular Na rede estadual de ensino Aqui na Bahia E contou com a presença Do secretário de Educação do Estado Jerônimo Rodrigues Que falou da importância do livro É um material que nós vamos estar trabalhando Dentro da rede Mas também fora dele Por conta da importância do tema E a importância da relação nossa Com esses segmentos Portanto O Torto Arado hoje Simboliza para a gente É um material que resgata Um conjunto de temas estratégicos Para a gente Cultural inclusive Ganhador de três prêmios de literatura O livro Torto Arado Aborda temas fundamentais Sobre o passado colonial E escravasista brasileiro A relação de trabalho no sertão baiano Bem como a formação das comunidades quilombolas na Bahia Assunto de acordo com o autor Faz parte da história E da vida cotidiana De muitos baianos Muito importante Ver que o livro está chegando Aos estudantes Eu penso muito em mim Quando era estudante Como isso fez a diferença Em minha vida Ter acesso à literatura Ter acesso à cultura Ter acesso à educação Acho que não tem prêmio maior Para um escritor Do que ver seu livro circular Vai circular principalmente Acho que nas escolas E no público Que ele retrata Que o livro retrata Eu sou uma jovem negra Interior da comunidade quilombola Que sente na pele Todos os dias O incômodo A dor Da escravidão Nos dias atuais Em 2022 Em uma constante humilhação Hoje vejo como missão De minha cor falar Levá-la ao topo Porque o lugar de preto Com certeza é lá O topo do mundo Para os que vieram do fundo Me orgulhem e falar Empoderada Ativista Iris Neves Feminista Preta Ilimitada Quem insiste em calar? Vamos, senhoras e senhores Nos próximos dias Nós vamos retornar Ao educandário Oliveira Brito Para falar de um projeto Que será realizado Aqui nesta escola Projeto cultural Financiado pela Secretaria De Cultura do Estado Através do Fundo de Cultura Duas oficinas serão realizadas Uma de audiovisual e TV E outra de teatro Antenor Júnior Para Euclides Notícias